Olá gente, eu queria compartilhar com vocês hoje uma super história que aconteceu agora há duas semanas, três semanas atrás, pouco tempo atrás. Existia um rabino, o nome dele era Shlomo Edelman. Ele era um rabino enviado pelo Rebbe de Lubavitch diretamente para Marrocos, Casa Blanca. Ele abriu lá um Beit Rabat, uma sinagoga, e começou a divulgar o judaísmo para os judeus locais. Isso foi no início da década de 50, me parece. Ele fundou, entre outras coisas, outras atividades que ele fez lá, um pequeno Kolel, que é uma casa de estudos para rapazes recém-casados, para se aperfeiçoar mais nos seus estudos, aprimorar mais nas suas compreensões da Torá. E entre eles, inclusive, estudou lá o rabino chefe de Israel, o rabino Amar. Bom, a história começa o seguinte, 10 de abril de 2020, aproximadamente um ano e meio atrás, teve toda a pandemia no mundo, pandemia mundial, e ele faleceu. Ele faleceu, era a segunda noite de Pesach, e a família gostaria que ele fosse enterrado em Israel, num local muito especial, no Monte das Oliveiras. Porém, era pandemia, todas as fronteiras estavam fechadas, ninguém viajava para Israel, nem vivo, nem morto. E resolveram, então, porque não tinham outra alternativa, enterrá-lo em Marrocos, em Casa Blanca. Porém, na hora do enterro, fizeram um TNAI, uma condição, de que no primeiro momento que isso fosse permitido, fosse viável, eles exumariam o corpo do rabino daquele local, e levariam ele para Jerusalém, para ser enterrado no Monte das Oliveiras. Bom, recentemente, abriram as fronteiras, e na hora que exumaram o corpo, gente, tiveram todos, assim, um susto. Por quê? Você sabe, quando uma pessoa falece, enterram ele, existe o processo de decomposição. Imagina uma banana, né? Você deixa uma banana no sol, depois de uma semana, vai ver o que tem lá. Tem caldo de banana, ela apodrece totalmente. O corpo, gente, mesma coisa, ele se decompõe, vem os vermes, vem as bactérias, e decompõe o corpo. Depois de nove meses, um ano no máximo, só tem ossos ali. E aqui, abriram o túmulo um ano e meio depois, um ano e sete meses depois, e o corpo estava inteiro, o corpo estava inteiro. Pegaram, levaram para Israel, como vocês podem ver aqui a imagem, lá em Israel, se enterram, não em caixão, mas se enterram, envolvido no talit, o corpo estava inteiro, isso aqui é um ano e sete meses, um ano e oito meses, depois do enterro dele, gente, ele estava inteiro. Como pode ser uma coisa dessa? Como isso acontece? Então, para a gente entender isso, eu queria primeiro explicar para vocês o porquê da morte, porquê que a pessoa falece. Como vocês sabem, o homem foi criado para ser eterno, Deus criou o Adão, criou a Eva, e falou para eles, vocês são eternos, e no dia que vocês comerem desse fruto, morrer morrerás. E realmente, no dia que o Adão e a Eva comeram do fruto da árvore, do bem e do mal, eles se tornaram seres mortais. Mas por quê? Antes de comerem o fruto, eles eram pessoas totalmente puras, eles eram pessoas sagradas, eles não tinham mal dentro deles. Uma das provas é que Deus virou para eles, falou, frutificai-vos e multiplicai-vos. E eles começaram a fazer isso no meio da praça pública. É claro, não tinha ninguém para ver, a não ser os animais, mas eles não tinham vergonha, eles não tinham malícia. E é por isso que eles estavam nus, eles não precisavam de roupas. No momento que eles cobriram do fruto do bem e do mal, o mal permeou toda a existência, inclusive a eles próprios. E aí eles sentiram vergonha, eles sentiram malícia, eles tiveram que se cobrir. Cobrir a nudez, que até o momento não precisava. A partir do momento que eles comeram o fruto proibido, o mal impregnou toda a existência. Tudo que existe, tudo que nós conhecemos, gente, é composto do bem e do mal. São raras as coisas que são totalmente sagradas. Por exemplo, uma Torá é totalmente sagrada. Um Tzadik, o Reb de Lubavitch, ele é totalmente sagrado, ele não tem o mal. Porém, o resto da existência, praticamente quase tudo, é impregnado do bem e do mal. Vamos pegar o exemplo de um chocolate. Um chocolate é bom ou é ruim? Bom, depende do ponto de vista. Um degustador falaria, é maravilhoso. Uma criança também falaria, muito gostoso, muito bom. Mas se você pergunta pro nutricionista ou pro seu cardiologista, ele falaria, não, chocolate é muito ruim. Tem açúcares, triglicérides, colesterol e muitas outras coisas ruins ali dentro. Então, tudo que nós conhecemos é impregnado do bem e do mal. No momento que o homem, ele absorve para dentro de si alguma coisa ruim. Por exemplo, ele fica nervoso. Ou ele come algo pela gula, que também não é uma coisa positiva. Ou ele sente ciúmes, invejas. Ele tem qualquer coisa de ruim dentro dele, seja físico ou espiritual. Ele acaba absorvendo o mal para dentro dele. Quando ele faz um pecado, por exemplo, ele engana, ele mente, ele fala maledicências, fala fofoca. Ele usa o corpo dele para fazer coisas indevidas, ele olha para coisas indevidas. Ele está se impregnando com o mal dentro dele. Tanto no corpo, quanto na alma. A pessoa, se a pessoa fosse eterna, o mal seria eterno também. É por isso que depois que eles comeram o fruto do bem e do mal, se tornaram pessoas mortais, para que o mal não fosse eterno. A pessoa falece. A alma sobe lá para cima. Passa um processo de purificação. E ela se purifica e continua eterna. Porém, o corpo, ele volta para a terra. Ele se desfaz e junto com isso se desfaz o mal também que ele impregnou. Se o corpo fosse eterno, o mal seria eterno. E é por isso que depois do fruto do bem e o mal, ingerido pela Dona e Eva, a consequência foi o quê? Foi a morte. Não foi um castigo. Foi a consequência para que o mal não fosse eterno. Bom, gente, agora podemos entender. Uma pessoa totalmente pura, uma pessoa totalmente sagrada, essa pessoa não precisa passar o processo de purificação do corpo, porque ele só tem coisas boas dentro dele. Ele é uma pessoa sagrada. O corpo de um tzaddik, de um justo, ele não se decompõe. Eu tenho um amigo meu, estudou comigo na Estivar, que o avô dele, o avô dele foi um grande, grande rabino na cidade de Lubavitch. E este meu amigo contou essa história de primeira mão para mim. O avô dele era um grande rabino na cidade de Lubavitch, onde moravam os Rebs de Rabat. Na época do sexto Reb de Rabat, imperava o regime comunista lá na União Soviética. E os comunistas, eles estavam fazendo estradas de ferro. E uma das estradas de ferro ia passar numa cidade chamada Rostov. É lá que está enterrado o sexto Reb de Rabat. E quando eles descobriram os planos dos comunistas, eles entenderam que a estrada de ferro ia passar justamente em cima do cemitério judaico, onde está enterrado o Reb Araxaba, o quinto Reb de Rabat. Poderia até, inclusive, passar em cima do túmulo do Reb de Rabat. Bom, os Hassidim e os Rabinos, eles começaram a se mexer para tentar conversar com os comunistas, para que, com o governo, para que essa estrada de ferro passasse em outro lugar. Desviasse, não passasse por Rostov. Mas a resposta foi curta e seca e foi não. Não assim final. Muito pelo contrário, eles eram muito ameaçadores, o tipo de governo que eles tinham naquela época lá. E eles ameaçaram que, se, por acaso, eles continuassem reclamando mais, que eles precisavam preencher mais túmulos ali, para ficar a terra não muito fofa, para a estrada de terra passar ali por cima. Os Hassidim entenderam que não tinha com quem conversar. O que eles fizeram? Montaram um plano. Vamos tirar o Reb de lá, exumar o corpo do Reb e enterrar em outro lugar. Eles todos, cinco pessoas, jejuaram. Estavam lá quatro Hassidim, um deles, esse rabino, Yaakov Lando, avô do meu amigo que contou a história, e mais um médico. Eram cinco Hassidim. O médico não era um Hassidim, aliás, eram quatro Hassidim e o médico. E eles jejuaram aquele dia inteiro, foram na Mikva, se purificaram. E quando foi três da manhã, eles pularam o muro do cemitério, com paz, e começaram a cavar no túmulo do Reb, para tirar o Reb de lá. Cavaram, cavaram. E quando eles chegam no corpo do Reb, o médico, ele vê o corpo estar inteiro. Dez anos se passaram desde então. O médico se agacha, toca no corpo, ele dá um pulo para trás. Ele fala, o corpo está quente. Esse homem está vivo. Não é possível. O Rabino Lando falou, Yaakov Lando, nome dele. Vamos tirar ele daqui, depois eu te explico o que está acontecendo aqui. E aí, exumaram o corpo do Reb, enterraram no lugar onde a estrada de ferro não passaria em cima, gente. Então, essa é a história que a gente pode falar. E esse é o tributo que a gente faz para o Rabino Shlomo Endelman, que faleceu há um ano e meio atrás, um ano e nove meses atrás. E o corpo dele está inteiro, vocês podem ver aí na foto. Vocês podem ver na foto, gente. Tá bom? Então, é isso aí. Ficamos hoje por aqui. Se você está gostando do canal, curta o canal, divulgue aos seus amigos também. Um abraço, gente.